Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro. O desejo de parar de usar. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós. Independente da idade, raça, orientação sexual, crença ou religião. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Nós oferecemos mais do que apenas uma vida sem drogas. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Um... 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 Obrigado.